O segundo pelotão da Polícia Militar Ambiental em Barretos realizou a operação para coibir a pesca predatória nos rios Pardo e Grande e reservatórios na região o que resultou em quatro autuações e apreensão de materiais para pesca O foco principal da operação foi o combate à pesca predatória principalmente lá na usina Porto de Colômbia e todos os rios da região Foram feitas quatro autuações, dessas quatro, duas eram advertências e apreendido aproximadamente 4 mil metros de rede devolvido aos rios dos peixes que estavam nessas redes mais de 20 quilos de peixe No local, vários animais como patos, macacos e outros Segundo o tenente, a presença do policial ambiental inibe ações predatórias a toda a fauna desta região A presença do policial ambiental inibe o caçador inibe aquela pessoa que captura animais para vender tanto é que no local a gente vê muito animal ver muitas aves, arara, macaco vários animais na região